Bom dia, bom dia, bom dia, acabei de acordar, estamos aqui na ação do Vídeo do Gamer, ontem tive a visita aí da galera da tropa, os CEOs, os administradores, os investidores, batemos papo e para formar uma sociedade, né, que eu não vou conseguir entrar no game sozinho, muita coisa aí acontecendo, muitos projetos e ficamos quase umas 3 horas aí conversando de como posso ampliar o Toguro, eles recebem diversos elogios, fomos muito felizes, sabe, de receber elogios de pessoas que estão no YouTube aí, mais de 8 anos, recebem elogios de pessoas que trabalham com o YouTube, que estão próximo a... Essa casa aqui, meu quarto, tem cara que eu criava gato, eu não sou muito fã de gato, então eu recebi elogios de pessoas que estão do lado do Anderson Nunes, eles falam, como assim, mano, você faz tudo isso sozinho e eu literalmente faço tudo isso sozinho, então o problema, galera, não é o que falam, mas quem fala? Eu recebi elogios de pessoas, recebi crítica da pessoa também, falando, mano, você não consegue mais fazer sozinho e você precisa de ajuda, então isso é uma crítica de alguém, sabe, que tem uma noção do que está falando, muitas vezes eu vejo os comentários de vocês aí e eu falo, mano, quem está falando? Então eu tento entrar no perfil da pessoa e ver, porra, vamos ver o que, porque a galera está falando, mas não tem, é um perfil fake, isso acontece muito no Instagram também. Eu dou uma zapeada lá nos comentários e eu fico vendo o que estão falando, aí quando eu vou falar, ver quem está falando, eu não entendo, sabe, eu fico, caralho. Mas se o cara está criticando, um exemplo do shape, sendo que o cara não tem shape, um exemplo. Como é que o cara está falando do meu estado emocional, sendo que o cara não é um psicólogo, sei lá. Mas, aconteceu uma reunião ontem e vai vir coisas legais aí, sabe, vamos introduzir no game e a gente faz uma troca legal. A galera da tropa, inclusive vai sair alguns vídeos lá, o canal, mano, eles estão em um engajamento muito forte na área do game, né, e eu estou começando agora na área do game, então nada mais justo aí do que a gente fazer essa troca, essa junção e fazer algo mais forte, né. Então vamos pra cima, estou indo agora a uma mansão hype, lá dá pra comer. Felipe Franco está lá, o cara está curtindo demais a nossa, sabe, mansão, as pessoas que estão lá, fico muito feliz de isso estar acontecendo na minha vida. Felipe é uma pessoa muito, mano, muita gente boa, está com a gente aí. E acompanha, mano, deixa o like, deixa o comentário. Mansão hype já tem dois editores, né, já tem o nosso câmera central, então aqui logo menos vai ter dois editores também. O problema maior agora é o investimento, eu vou investir em computadores aí pra rapaziada, e isso vai um dinheiro grande. Fora o dinheiro grande, o aluguel, conta de luz, conta de água, comida, por aí vai. Mas eu estou disposto, eu acho que eu estou disposto a arriscar. Muitas vezes você tem uma ideia, mas não está disposto a arriscar. Muitas vezes você tem atitude, mas não tem a moeda, não tem o carvão. Então é uma junção muito difícil de se lidar hoje em dia. Estou investindo no digital, no YouTube, então hoje o YouTube pra mim é um investimento. E espero colher, vou colher. Mais uma vez aí, celular gravou sem áudio. Estamos aí com a nossa dona Janete, está fazendo um peixinho pra mim, peixe que a gente tem a parceria. A dona Janete me pediu a oportunidade de ficar na casa, na mansão. É um gasto que a gente tem a mais, mas, mano, ela é muito simpática, muito gente boa, e eu não consegui não dizer não. Então ela é uma pessoa que está, é uma agregada nossa, que está ajudando. Comentei do Felipe Franco ali, que ele está no flerte ali com a Sofia. Felipe Franco vestiu a camisa da mansão. Falei dos editores, que a gente está investindo um valor alto. Tem dois, três editores agora na mansão Hype. É uma mansão diferente. O Fejuquinha aí que nós está ajudando, moleque puro, moleque pureza. Eu tenho um canal de funk também chamado Quebrada Canta, onde meu primo está puxando, tomando conta. E eu estou dando total atenção aí para o nosso menino pureza, nosso MC Fejuca. Está rolando uma sessão de fotos aqui na mansão de game. O Dalton está aí, o Dalton tem a Q3, filho. O Dalton tem a Q3, e trouxemos o energético aqui para fazer umas fotos. Galera, brincando de queimada, machuquei meu dedinho, mano. Estou com medo de estar quebrado meu dedo. Quebrado não, mas não estou conseguindo fechar ele. E... Foda, velho. Foda que mexeu até com o psicológico, a pressão baixou, mas a bola pegou bem na quina do dedo, velho. Espero que não seja nada, vocês vão no hospital, tem convênio, né? O bom que você tem convênio é isso, qualquer coisinha dá para ir no hospital, né? Então eu vou ver aqui o que eu faço. Na sessão de game aí, eu estou torcendo, trouxemos um fotógrafo para tirar foto das meninas. É um finalzinho de tarde aí, né? Segura aí, pai. Acho que vai rolar o melhor salto das meninas da... Estão gravando para o canal da mança. Está muito frio. Está frio nada. Está frio nada. Está frio nada. Está frio nada. Um, dois, três. Meu Deus, caralho. Nossa, está dando uma delícia. Nossa, que gelada. Está dando uma delícia. E aí, pai? E aí, pai? O Puro sabe jogar? O Puro não é tão puro assim não, meu pai. Jogava no bar da escola? Está dando trabalho aqui, mano. Está dois a um para mim aqui no sufoco, cara. Ou ele tem uma em casa, não quer falar. Pior que não tem, né? Quando você aprendeu a jogar? Os bares mesmo. Os bares mesmo. Os bares mesmo. Galera, estamos aqui na Riesburger. Trouxemos a tropa inteira para comer. O Felipe vai dar preju, hein? Felipe, você ficar um mês andando com o Toburu Shape e vai ou vai embora? Vai embora. Caraca, e as minhas ali? Deixa eu ver. Eu vi, hein, pai? Deixa eu ver. O que foi, caralho? Não, ali estava apocando, hein? Não, no Instagram. Eu estou ligado. As rêmeas lá, né, mano? Caraca, chama para cá, pai. Assim você não chama, né? As minhas firmeza, pai. Então, qual a chance? Sexta-feira não tem festa? Tem, então. Não, eu vou encostar, tio. Mas aí, se ficar um mês... Eu vou encostar e eu vou virar o quê? Um mês eu não tenho shape, mas... Sério mesmo? Boa. Por quê? Porque... É muita comida, vós, muita zoeira, né? Muita... Mas isso é ruim ou é bom? Não, é bom, né, mano? Só que tem que ter a cabeça no lugar, senão você se perde, depois... Você tem, pô. Você é um cara profissional. Por isso que eu volto para casa, vou voltar certinho já. Eu fiquei dois dias sem treinar, sábado e domingo não treinei, treinei só sexta. E aí, Gerson, vai meter o shape? Vamos botar, né? Três meses, é, pai? Três meses, é? Bora botar o shape? Você sabia, pai, de uma parada? Quem anda armado não fica de costas para a rua? Vai lá para lá, pô. E é, pai? É? É sério? É. Eu sei disso aí já, vai ser que eu nunca dar as costas para a rua. Não, mas é o seguinte, quem deve, aí fica com medo. Ah, tem isso, pai? Não, tá aqui ganhando a cena, fio. É. Entendeu mesmo? Por isso que você fica aí desse lado. Não sei, a gente sabe ainda. Olha o japonês onde tá, né? Não, japonês. Quem anda armado não fica virado para cá? Saca da rua, então, tio. Saca. Quem anda armado nunca fica virado para trás, né? Não saca, não, velho. Jamais. Felipe, mas ele saca a rua. Saca aí. Oh, só com medo do público. Quer que eu mostre? Quer que eu mostre? Mostre aí. Felipe, tá nervoso, velho? Não, tá nervoso, me cobrando aqui porque eu tô comendo uma costela dia de domingo. Eu não posso comer uma costela dia de domingo. Amigo, costela dia de domingo, você não tá em Recife, não. Pô, aí tamo na hamburgueria, né? É. E tinha costela aí? E ele comeu hambúrguer. Hoje eu posso, dia do lixo, domingo, uma refeição. Se você pode, eu também posso comer uma costelinha dia de domingo. Você já viu, todo mundo já comeu, menos você. A costela não vai chegar, não, velho. Ele não pediu costela, não, velho. Nem tem aqui. Eu não pedi ali, aliás, né? Eu vi ali que vinha. E quando chegar, tu vai pedir eu não rodar. Ele vai querer um pedaço. É. É, ainda bem. Chegar a sua costela aí, nós vamos embora buzinando até em casa. Ele é louco dirigindo? Ô, Cíndio, se lascou no dia na direção. Não, tô olhando nada não. Olha, mostra aí, mostra aí. Mostra aí, mostra aí. Tem isso aqui? Tem. Nossa, estourei. É o pior, tio. Caralho, tem isso aqui? Tem, não tem. É. Ah, meu velho. Estourei no norte, cara. Estourei, tio. Venceu. Rios Burger aí. Nada venceu, tio. Você conhecia aqui, Dalton, esse lugar? Conhecia. Conhecia. Ah, aqui é... Repuro, repuro. E aí, Filipão. E aí, Filipão. E aí, Filipão. E aí, olha. É. Estão aparecendo o Filidoso. Agora ele disse que era pra lá. Porra, ele trouxe meia costela. Você queria maior? É, você quer a outra costela. Exato. Tá ligado? Eu vou achar que ia ver uma costela, mãe. Chega os ossos pra fora. Prato Kids, né? Como é a frase do Torrulo, não? Oi? É, tem coisa pra caramba, cara. Tem que se adaptar. Eu quero nem comer isso. Eu nunca nem comi isso. Eu vou aguentar, sim. Qual a chance de você tomar o açaí? Agora eu te fudir, ó. Pra eu ver o que você vai fazer. Tá valendo aí, pai? Olha lá. Faz nada. Shoot out. Sabe jogar, pai? Tá com 50 no bolso. Um pouquinho. Vai ser que uma tapa. E aí? Não botava fé nessa, né? Essa você não tá falando só. Não botei fé. Não, você tirou de nada o bagulho. Essa daí. Ele ficou o dia inteiro vendo o baianinho, velho. É, gente. Aí ministrou o outro. Tem um mesmo. Passa não, pai? Isso é que tira a cartola. Pai, eu vou falar pra você que se passar, passa, passa, passa. Vai tá muito, velho. Vai ser boa curta, vai dar o mesmo balado aqui. Passa não. Só se você usar a tabela. Dá um efeito, pai. Dá um efeito, pai. Dá um efeito, pai. E o efeito, pai? Tem que ter um efeito, senão... Vou usar a tabelinha aqui e dar a mesa caidinha. Pegou na nossa. Caralho, pai. Inclusão e jogo, inclusão. É time... Você não acreditava, não, hein? Você deve ter... Time Dalton, Toguro e Felipe ainda. Perdemos duas, é isso? Quantos? Dois, dois, três, um. Dois, dois, dois. Você vai participar? Arrega. Perdemos. Ó, pai. Acabou, pai. Ó, ó. Ah, moleque! Para, tio. Saca, pai, saca o platô lá, pai. Saca da moeda aí, ó. Põe lá, pai. Põe a outra. Foda, velho. Então, galera, ó. Uma hora da manhã. Olha aí a Mansão Grey. O último que sair vai ganhar um Apple Watch. O último que sair vai ganhar um celular. Então, se você ainda não é inscrito no canal de game, mano, se inscreva no canal. Um investimento nosso que a gente tá fazendo aí mais uma vez. Tamo aí. Correra total, uma hora da manhã. E eu tô tentando não misturar, sabe? Era o começo, o meu investimento. Logo menos vai vir coisas boas aí. Tô me introduzindo dentro do game. Né? Você que me acompanha da musculação, tenha paciência. Que dia 1 de outubro aí eu vou tentar alinhar tudo. Vou montar uma academia dentro da Mansão Grey. Logo menos tudo vai pra ser acertado. Um. Dois. Grave isso aí, pai. As meninas fazendo... Quatro. Time, time, é. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Caraca, quem será que vai ver? Conteúdo rolando na Mansão Hype. Na Mansão Grey, ó. Três horas da manhã. E o seguinte, mano, a Mansão Hype foi total pra Mansão Maromba, né? Pelo fato que essa casa aqui, que eu peguei, o proprietário alugou pra uma pessoa essa semana. E ele quis manter o contrato, né? Então, essa semana, essa casa... Essa manhã, a partir de manhã, essa Mansão Grey vai migrar pra outra casa. Aqui vai alugar pra uma outra pessoa. E depois... Olha lá, abriga, pode. Então, tô valendo aqui um Apple Watch e um celular. Olha que legal, mano. Conteúdo rolando. Produção. E é nóis. E aí, Gerson? Ficaria até o final, pai? Rapaz, a água tá gelada. Tá muito. Acho que eu não consegui, não. Real, acho que eu não... Então é o seguinte, Mansão Hype, semana que vem vai ter um desafio na piscina. Essa é a nossa vez. É, é. Quero ganhar. Eu quero lá ter. Eu tô com todo o peito. Eu quero lá ter. Eu tô com muito frio. Mas eu vou ganhar. E aí, gato? Qual que é o sentimento? Frio? Muito frio. Vai tomar... Esse banho que eu tomei agora foi o melhor banho da minha vida. Tá quente, deixa eu ver. Vai tomar banho quente. Vai tomar banho quente? Tá quente? Gato, não é isso. E não esquentou, não? Não, ainda tô com muito frio. Caraca. E aí, Nogueira? Tá frio, pai? Pô, cara, tá não. Eu consegui ficar até o final, mas... Eu ia conseguir, mano, mas... Deu não, deu não. Foda, né, pai? É frio, cara. É, eu vou usar a frio pra caceta. Deixa aí, pai. Tem próxima. Três próximas vezes. Então, vai. Acompanhe a Mansão Grey. Nossa Mansão de Gamer. Quero ver o que vai dar isso aí. Olha, galera, só 5 horas da manhã. E aí, Fê? Voltando, né? Vai ser engraçado essa semana. Nossa, vai ser engraçado essa semana, mas é incrível. E aí, galera, vamos dormir todo mundo no mesmo quarto. É isso mesmo? Mano, o Gerson tá na vida boa. Olha como tá ali. Nossa, o Gerson tá na areia, né? Tá na areia, né? Ele é demais, olha só. Ele não vai achar ruim. Vai nada, tá bom. Ele não vai achar ruim, não. Olha, galera, subi todo mundo aí. A Mansão Hype, palma. Acompanha o canal da Mansão Hype. Se você que não acompanha, vou deixar na descrição aí todos os links. E tô subindo pra São Paulo nesse exato momento. Logo menos vou fazer exame pra jogar a Copa Desimpedidos amanhã. Torçam por nós. Torçam por mim. Porque eu vou meter gol, mano. A minha meta é meter gol. Tomara que o Gui Araújo toque a bola, velho. O bicho é meio fominha. Meu time tem que tocar bola. Tocou bola, a Tocuro faz gol. Então, eu vou meter aí. Macha nos comentários lá. Toca bola, toca bola, Tocuro faz gol. Acorda, pai. Ixi, que xenói é esse, hein? É, pai, que tá bem aí as coisas, hein? Oi. Olha assim, gente. Não, eu só fechei o olho. Abri. Ah. Já aqui. Chegava, pai. Vocês iam ficar todos acordados. Só eu fiquei acordado. Ai, meu Deus. Seis e meia da manhã. Cheguei em São Paulo. Tô na mansão Maromba. Já fui lá ver como tá. É, vai mudar algumas coisinhas aí. Trouxe um primo meu pra trabalhar comigo. Vai ser um administrador. Vai ser um... Eu tô precisando dessa pessoa administrar a mansão Maromba. Tomaram a conta da mansão Maromba, né? Então, trouxe uma pessoa aí pra administrar. Desde comprar saco de lixo. A ter que fazer limpeza. A tomar conta do meu site. Algumas coisinhas ali que precisam ser gerenciadas. Vai tomar conta também do meu financeiro. Tô precisando de uma pessoa assim. Tô com sono. Tô indo sabe na onde fazer o teste do Covid mais uma vez. Por causa que eu vou jogar bola, né? Vamos jogar amanhã pra eu fazer gol, mano. Se o Gui Araújo tocar bola, a gente vai fazer gol, mano. O Gui Araújo é fominha, tio. Ele tem que tocar bola, tocar bola. Então, Gui Araújo, vai lá no Instagram dele e fala Toca bola pro teu goro, mano. E deixa nós jogar, deixa nós jogar. Deixa nós começar jogando, né? Porque eu fiquei na reserva lá. Os caras fizeram... Mano, eu quero entrar jogando. Tô com sede de fazer gol no Desimpedidos. Quero que o meu time ganhe. Mas o Gui Araújo tem que tocar a bola. Deixar nós jogar, mano. Então, se você tá junto, acompanha. Amanhã, seis horas da noite. Na terça-feira, vai ter nosso jogo aí, Desimpedidos. Meu time é o Cruzeiro. Eu quero meter gol, mano. Meter gol, meter marcha. Então, vamos puxar esse time aí. Eu gosto de jogar bola. Eu não sou muito fã do futebol em si. Não torço muito. Mas eu gosto de jogar bola. Gosto de fazer gol. E rolou pra mim é dedão, mano. Sem ideia. Pouca ideia. Tocou pra mim, chutou é gol. Se você tá junto, deixa o like. Se você... Os links dos canais aí das mansões tá na descrição do vídeo. Tamo aí dando sangue pra isso acontecer. Mas que meu dedo, mano. Acho que eu quebrei meu dedo, ó. Acabei de... Ó. Ó. A diferença, mano. Não consigo deixar ele reto, velho. Aí, não consigo virar ele também, ó. Não sei se eu perdi o movimento. Quebrei o dedo, sei lá, mano. Tô jogando queimada. Galera, faz umas duas, três semanas. Mas que eu não treino. Não sinto vontade de treinar. Isso é bom. E ruim ao mesmo tempo. Bom porque... Quando eu deixo de fazer muita coisa, eu tô investindo no meu negócio, sabe? No meu trabalho. Então, eu tô me dedicando muito. Trabalho muito. Trabalho pra caramba. Que nem vocês falam. Tem... É isso, é aquilo. Galera, eu não quero saber dos personagens do meu canal. Se eles estão trabalhando, não. Eu quero saber que eu tô trabalhando. Eu não dependo deles. No sentido que... Personagem a gente troca, tá ligado? Prova a troca. Quem não tiver afim, marcha. Quem não tá dando valor, quem perto são eles. Eu tô trabalhando, eu tô fazendo o meu. Tô correndo atrás. E tô fidelizando. Se você tá junto, mano. Acompanha aí. Deixa um comentário. Essa semana eu vou... Inclusive, meu primo vai tomar... Além do meu primo, veio outra pessoa. Né? Que vai tomar conta. Tá lá dormindo na casa da firma. Que vai tomar conta das minhas redes sociais. Então, a partir de semana que vem, todo comentário que for feito... Já começa agora aí. Deixa seu arroba do Instagram. Faça um comentário legal. Que todo comentário... Até final do ano, mano. Eu vou mandar um kit de suplemento aí. Camisa, minhas paradas. Pro comentário mais curtido. Né? De todos os vídeos anteriores. Então, se eu postar três vídeos por dia... O meu... Vai ter uma pessoa que vai mandar mensagem no seu direct. Você foi sorteado. Eu vou gravar aqui, mostrando quem foi. E vai receber um kit nosso. Então, todo comentário que você fizer... Põe seu arroba no Insta. Que eu vou estar de olho. Então, comenta. Faça um comentário legal. Nosso canal que mais tem comentário da hora. Ah! O Dalton é um puro suco do milho verde. Ah! Não tô tomando um banho. Ah! Não sei. Comenta. Tamo junto. Tchau.